Oi, sejam muito bem-vindas, mulherada. Olha, só pela energia apocalíptica que tá nesse lugar. A gente já tá rindo muito com a câmera desligada, acabamos de descobrir o que é um meme apocalíptico, então eu já imagino como vai ser esse podcast. Mas, para te apresentar a minha convidada de hoje, eu vou falar todos os atributos dela, né? Porque vocês sabem, pra mim, pra esse podcast aqui, a pessoa tem que já tá, ó, no nível master pra ensinar pra gente. No podcast Pode Agir, a gente fala de mentalidade, de negócios, de maternidade e sempre mulheres que tem muito o que ensinar. A gente tá começando aqui em Terezinha, mas pode ter certeza que a gente vai ganhar o Brasil e o mundo, tá? Então, quem é a minha convidada especial de hoje? A minha convidada, ela é mãe, ela é esposa, ela é advogada, ela é especialista em direito do trabalho, empreendedora, tem o escritório já, pum, tá rodando muito bem. Ela também é mentora de outros advogados, ela tem uma história incrível pra falar pra gente sobre a advocacia. E eu estou sabendo que esses dias ela tá comemorando um marco na carreira dela, mas eu vou chamar ela pra falar um pouco mais disso. Uma salva de palma para a Bárbara Bárbara! Eu amei essa entrada, né? Ela perguntou pra mim, se pode sorrir baixo, alto, se tem que ficar, blazer, amiga, seja você. Mas antes de começar, eu quero agradecer o seu tempo, sua energia, você sabe que eu amo a sua vida. Obrigada. Ela é uma das poucas alunas que viraram, de fato, minha amiga pessoal, que sabe a Jaciara do Barthedô e a Jaciara do palco. Então, é uma pessoa que eu confio de coração, amiga. Você sabe que eu só desejo boas coisas pra você e que do que você vive hoje pra cima é pouco pra quem você é, o que você faz e, de fato, a sua luta diária. E é essa luta diária que eu quero começar a falar sobre o dia-a-dia. Mas antes de começar a te perguntar várias coisas que eu tenho aqui, eu quero que você se apresente, se apresente pra mulherada. Quem é você? Das suas palavras, das suas palavras. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, a senhora maravilhosa, que foi minha coach por muito tempo e hoje é minha amiga mesmo. Foi quem me ensinou aí esse processo de autoconhecimento. Meu nome é Bárbara Barradas, sou advogada há cinco anos, vou fazer seis anos de advocacia agora. Hoje eu trabalho com um nicho específico, que é direito de trabalho e também nas minhas redes sociais eu ajudo novos advogados que estão iniciando a carreira, né? Porque a gente sabe que a gente não sai da faculdade pronto e também não tem ainda, assim, nada que ensine você a começar, principalmente sozinho, né? Quem não teve estágio, quem não passou por nada disso, quem quer ter sucesso na advocacia. Então, hoje eu falo com essas pessoas, com esses advogados e tô montando, inclusive, um curso prático de direito de trabalho pra quem quer realmente atuar nessa área. E é isso. Tô mãe, mãe típica e mãe atípica. Tenho três filhos, sou casada, sou filha amada de Deus. Você é casada há quanto tempo, Bárbara? Tô casada há 13 anos. Tens 13 anos de casada. Nossa, qual a idade do teu? Tô um de 12, uma de 6 e uma de 4. Uh, uma escadinha. O de 12 já tá entrando na fase da adolescência. Tá. Como é que tá essa fase aí? Nem te dá mais trabalho. Não, eu não acho. O meu filho é porque ele já é tranquilo. Tanto é que eu digo muito que eu tive os outros dois porque ele era tão calminho, tão bom, que eu achei que ia vir igual. Não foi igual, né? Mas não me dá muito trabalho. Às vezes, tu tem que puxar um pouquinho porque essa geração nova é assistir muita tela, quer jogar muito videogame, né? E aí a gente tem que ter essa administração em relação a ensinar que tem que focar no que é importante, que hoje pra eles é o estudo, né? Legal você ter falado isso, que eu vi que você tava fazendo joguinhos pra tirar eles da tela e tal. A gente sabe que a tela vicia o próprio cérebro. E a gente que tá no dia a dia no celular, sempre que pode estar pegando o celular, imagina as crianças vendo aquilo tudo colorido. Fala pra gente um pouco por que tu decidiu fazer esse experimento com eles. Como que foi isso? Por que você resolveu dar um tempo nas telas? Como foi que você conseguiu? O que foi que você trouxe pra juntar a família? Então, assim, eu tenho o meu filho mais novo, foi diagnosticado com autismo, né? O Henrique. E eu percebo que quando ele assiste muita tela, ele fica mais agitado, ele fica com insônia, ou ele fica mais irritado, entendeu? Então, isso a gente já sabe, não é só pra criança autista, né? São todas as crianças. Mas nele, eu percebi isso de uma forma maior. Então, assim, como ele tem uma rotina já, né? Ele estuda à tarde, né? E pela manhã, em alguns dias, faz terapia. Não tinha sentido nos momentos que ele tava em casa, ele tá em tela, né? No final de semana, a gente não tem funcionária, né? Só é eu, meu marido e eles três. Então, assim, no final de semana, eu consigo fazer isso. Só que eu queria fazer isso na semana. Que era uma dificuldade pra gente, porque muitas vezes eles querem parar ali. E o descanso deles seria assistir em tela. E pra gente, pai, é muito bom, né? Porque a gente também quer... Ai, meu Deus, vou descansar aqui um pouquinho. Porque eles tiram assistindo televisão. Porque eles ficam quietinhos, né? Mas eu decidi porque eu acho que atrapalha muito a concentração. E eu notei isso em mim mesmo. Então, antigamente, por exemplo, a minha concentração que eu tinha pra ler um livro. Um capítulo de um livro. Que eu lia 50 minutos, uma hora. Hoje eu leio pausando muito, entendeu? Eu leio duas páginas. Eu olho meu celular. Então, assim, eu mesma tô muito mais desconcentrada. Porque a gente vive nesse mundo da chão. Imagina uma criança, entendeu? Então, assim, meu filho de 12 anos hoje, que já tem uma rotina de estudo mais pesada, né? Então, ou eu tiro isso dele ou ele não vai conseguir fazer nem as tarefas do dia a dia, entendeu? Eu fiz. É um trabalho grande. Porque como eles estão muito... A tela, ela traz essa parte de ser tudo muito dinâmica. É tudo muito rápido. Então, por exemplo, eu compro livros. Mas, assim, leio uma vez, abusou, entendeu? Aí tem que ter uma biblioteca quase em casa. Então, eu compro muito esse livro. Atividade de pintura, de desenho, de cortar, de colar. Inclusive, tem alguns estragmãs que falam sobre isso, ensinam pais, né? Montar essas brincadeiras mais com a família. E aí, eu tenho tentado. Não consigo 100%? Não consigo. Não sei nem se eu quero 100% mesmo. Mas, pelo menos, se eu conseguir 70%, 80%, eu sei que eu já tô... Já estariam aí fora da média, né? Das outras crianças que realmente tem. Meu filho, ele só foi ter celular com 12 anos. Mas, é, todos não tem, né? Porque hoje é comum. Criança de 6 anos de celular, né? Não gosta. Mas, enfim, né? Tem pai que faz isso. Aí, é isso. Tô tentando e tá dando certo. Eu achei, inclusive, que melhorou muito essa parte de estudo pra eles. Principalmente pra Heloísa, que também tá nesse primeiro ano, que é o ano que ela vai começar a ler, né? Vai sair leitora no final do ano. Então, pra ela, é muito importante que eu tire isso dela, porque senão ela não tem concentração pra fazer textos, pra ler. Ela não vai ter interesse pelo livro, se tem algo que é muito mais interessante ali, né? Porque tu vai só mudando a tela e tem, assim, sabe? Definidas coisas. É. E aí, você falou do pequenininho, que você é mãe atípica. Eu lembro muito bem, no dia que você descobriu isso, você foi realmente um... Como é que é a palavra que eu posso usar, gente? Você ficou despedaçada. E eu... E uma coisa foi aquele diagnóstico, e outra foi hoje a vida que vocês vivem. Quando você recebeu o diagnóstico do autismo, do 3 anos, o que você pensou ali que ia acontecer? Como seria a sua vida? Na verdade. E aí, muita gente até ficou assim, né? Querendo dar força ali. Ah, Bárbara, não fica assim. Mas eu sinto hoje que é porque... É como se eu tivesse recebido um diagnóstico de... Uma sentença pro meu filho, entendeu? E ele seria... Ele não seria mais o Henrique, a partir daquele dia. Ele seria um autista. É como se fosse uma coisa tão pesada que... Naquele primeiro momento foi essa sensação que eu tive. Até porque as referências que eu tinha do autismo eram de autistas graves, né? Autistas que não falavam, ou autistas que eram pouco funcional. E eu fiquei com muito medo disso. É como se eu tivesse... Naquele momento, eu acabava com o futuro do meu filho, né? Porque você tem um filho e você planeja tudo aquilo ali. Que ele vai estudar na escola, que ele vai se formar, que ele vai ter filho. É pra isso que a gente... A família ali, ela ensina, né? A criança. E aí, eu fiquei com medo de não ter nada disso. Apesar de que, antes de receber o papel, eu já sabia. Porque a gente sente, a gente mãe sente muito isso, né? E aí, eu fui muito contra o que as pessoas estavam falando. Porque ninguém nem queria que eu fosse atrás do médico. Mas eu sempre achei que o mal eu não ia fazer, né? Ah, ele só é um atraso. Tá bom, então eu vou cuidar desse atraso pra ele ter um salto de desenvolvimento de acordo com a crenatividade dele, né? Não seria algo ruim. Eu procurei desde cedo. Eu acho que essa intervenção, muito cedo, foi o que ajudou o Henrique. Tanto é que muita gente que vê não percebe que ele tem autismo, né? Hoje, não tem como dizer o grau. Porque só é depois dos cinco anos. Eles dizem qual é o grau do autismo. Mas eu acredito que vai ser. Na verdade, eu ainda acredito que um dia esse laudo não vai existir mais. Que ele vai sair do espectro, né? Feio. E hoje, como é que a vida dele? A rotina foi normal? Como é que ele na escola? Normal. Inclusive, a psicóloga foi essa semana na escola pra conversar com a psicóloga, com a professora e saber, né? E só foi alogio isso pra ele. Faz tudo igual a todas as crianças. O que eu sinto mais, assim, que poderia ser algo que a pessoa... Quem convive sabe é que ele não gosta muito de mudança de rotina. Então, ele é muito questionador. Então, por exemplo, tudo tem regras. Um jogo, né? Que a gente vai apresentar pra ele. Tem as regras. Ele, por exemplo, o jogo da memória, né? Eu brinco muito com ele. Mas, tipo assim, ele não tá na vez dele, mas ele já sabe onde é que tá a carta. Ele quer pegar naquela hora, hein, né? Aí tem que explicar, Henrique, não é agora, tá? Tem que ter essa... Mas por quê? Mas por que tem que ser assim, né? Ele ainda não entende muito. Porque ele é muito literal, às vezes, com algumas palavras. Ele não entende muita ironia, né? Até porque também ele é criança. Mas, enfim, é uma coisa muito sutil, assim. Porque ele... Que aí a gente perceberia que ele é autista ou não, entendeu? Entendi. Mas acredito que se tiver um diagnóstico aí, seria leve. Legal que você falou a palavra sentença. A grande maioria das vezes a gente acredita que porque a gente veio de um lugar, ali vai ser a sentença para o nosso futuro. Então, acredito que pode mudar, que pode fazer diferente. E essa palavra sentença, ela remete muito ao que você faz profissionalmente hoje em dia. E hoje você tem seu escritório, tem pessoas que trabalham com você. Fala pra gente um pouco do início da tua carreira como advogada. Você acreditava que hoje você ia ter os resultados que você colhe lá no começo? Como é que era a cabeça da Bárbara, jovem advogada? Então, não é... Eu nunca duvidei que eu colheria. Sim. Eu só não saberia que talvez fosse com tão pouco tempo, né? Porque embora naquele momento eu acharei que cinco anos era, meu Deus, isso é muito tempo, né? Porque a gente é imediatista, a gente quer o resultado logo. Mas eu sempre acreditei, sempre acreditei que eu ia ter sucesso até porque eu só tinha essa opção, né? Eu não tinha outra opção, não. Eu não tinha um plano bem. Eu tinha que fazer, né? Já tinha três filhos. É. E aí o meu começo foi... Não sabia de nada, de nada. Eu não sabia nem onde sentar onde era a audiência. Eu não sabia. Eu lembro que na minha primeira audiência eu não chamei ninguém, assim, porque eu já tinha ali conversado com dois amigos que seriam meus sócios, né? Os primeiros sócios que eu tive. E eu não falei nem com eles essa audiência porque eu não queria que ninguém me visse. Eu pensei, não, se eu errar, eu não quero que ninguém seja testemunha desse erro, né? Ou sozinha mesmo. Um dia antes, eu liguei pra uma amiga minha que eu já sabia que advogava há mais tempo e foi ela que me disse. Ela me explicou, barulho, você vai tentar a tal hora, o juiz vai perguntar tal coisa. Eu ia responder assim, se você não souber, diga que não tem pergunta pra fazer, por exemplo. Eu nem sabia, por exemplo, que essa audiência que eu ia, ia ser uma audiência de instrução, né? Eu pensei que... O que é audiência de instrução, gente? É porque assim, existem ritos na justiça, né? Na justiça trabalhista, existem três ritos. Então, por exemplo, que variam de acordo com o valor da causa. Então, o rito ordinário são pra casos maiores que 40 salários mínimos. Nesse rito, primeiro tem uma audiência de conciliação, onde a gente vai só pra saber se tem proposta de acordo, se não tem. E aí, depois, eles marcam pra uma outra audiência, que seria a audiência de instrução. É onde ele vai instruir as partes. Ele vai escutar o autor, vai escutar a reclamada, vai escutar as testemunhas, né? Vai ser ali a prova, né? Que vai ser colhida dentro da audiência. Mas eu não sabia, por exemplo, que na minha primeira audiência era uma audiência de instrução já, porque como o rito era menor do que o ordinário, era um rito sumaríssimo, é feito tudo em uma única audiência. Então, na mesma audiência tem a parte de reconciliação e já vai pra instrução, né? Eu não sabia. Meu Deus, eu não tenho Deus, vou ligar bem aqui pra alguém. Aí eu falei com o cliente, olha, tem que arrumar uma testemunha, tem que... Isso aqui, no fim das contas, deu tudo certo. A audiência foi boa. Eu fui perdendo medo aos poucos, porque eu também assistia... Por exemplo, nesse dia eu tinha uma audiência de 8 horas da manhã. Era a única audiência, né? Minha primeira audiência. Mas eu passei amanhã no fórum assistindo as outras audiências. Aí o que eu fazia, por exemplo, quando você chega no fórum, na porta do fórum tem uma listinha com todas as audiências que vai ter. Eu tirava a foto e pegava os que eram os maiores processos, 300, 400, 500 mil e o que é isso, né? Aí depois eu ia em casa, abria o processo, ia estudar aquele processo, baixava as petições, entendeu? Porque eu sempre entendi que o maior estudo pra quem quer atuar, né? É você pegar um processo mesmo. Porque eu posso ler a CLT, né? Eu posso entender as leis, mas nunca é a prática, literalmente, o que está dizendo na teoria, entendeu? Até porque tem jurisprudência, né? Tem vezes que entende de uma forma. Enfim, a própria instituição do processo ali vai caminhando de outra forma. Então eu pegava muito isso, lia as atas pra poder ver mais ou menos como era a pergunta que o juiz fazia, né? Porque lá não tem a pergunta. Na tela da audiência não tem as perguntas que são feitas, mas tem a resposta. Aí pela resposta tu sabe que foi perguntado. Então eu ficava, ah, pois o juiz nesse tipo de causa ele pergunta mais ou menos isso. Porque aí um dia antes eu instruía a minha cliente assim, olha, a pergunta que o juiz vai fazer vai ser essa, essa e essa, né? Entendeu? Assim, pra poder ela já ir preparada também. Porque eles têm muito medo, né? Eles também ficam nervosos na minha audiência. Eu fiz muito isso no começo, eu acho que foi o que me ajudou a perder esse medo que eu acredito até que hoje é um dos maiores medos pra quem tá conversando, né? É o atendimento ao cliente no sentido de que ai meu Deus, se ele me perguntar uma coisa eu não souber, né? E aí, e eu nunca tive esse medo. Nunca tive. Eu pensava, e eu tentava antecipar o máximo qual era. Então eu falava, olha, é sobre o que, né? Enfim, ele me falava o que era a demanda dele inicialmente ali, aí eu marcava o melhor atendimento. Então eu já sabia, eu tinha esse tempo pra me poder estudar. Obviamente que nem sempre, mesmo estudando, como eu tô falando porque cada caso é um caso, eu sabia de tudo, mas eu ia saber o máximo que eu podia, eu conseguiria passar uma segurança ali. O que eu não sabia, eu não tinha vergonha de dizer, eu ia dizer, olha, é o seguinte, eu não sei como é que, só que eu falava assim, eu não sei como é que o juiz aqui entende, vou ter que dar uma estudada pra poder ver como é que os tribunais estão entendendo em relação a essa parte. Mas não era nem que eu, não era nada a ver nem às vezes com o que o juiz entendia, com o que, era que eu não sabia do assunto, entendeu? Aí eu falava dessa forma e aí dava tudo certo. Ali na hora da, e de fato é uma venda, né? com 60 com o cliente, ou você tá vendendo. Então vender, querendo ou não, é você saber negociar, persuadir, entender a hora certa de falar as coisas e você sempre teve essa habilidade de negociar, influenciar, você sempre foi assim, danada, proativa, uma mulher que age? Na verdade, eu trabalho desde os meus 17 anos, né? Então, eu já trabalhei até de gastronomia, dentro do TJ. Trabalhei com seta, então... TJ, gente, é o Tribunal de Justiça, tá? Nunca tive vergonha, né? Minha mãe não tinha muita condição pra ajudar a gente, pra gente ter esse dinheiro e pra comprar alguma coisa, pra sair pra festa, né? Quando você é adolescente, era trabalhando. Então, sempre trabalhei e em todos os trabalhos que eu tive, eram vendas, entendeu? Mas assim, ainda assim, eu não tinha essa habilidade, eu não me via como uma vendedora. Ainda mais porque na advocacia você não vende um produto, né? Você vende o seu serviço. Então existe essa crença de que uma advogada não é o vendedor. Que as pessoas não são vendedoras, né? Na verdade, qualquer pessoa, você tá se vendendo a qualquer momento. Então, naquele comecinho, eu procurei, tu lembra? Aí eu falei contigo e perguntei, existe algum curso da Febra Assis que é sobre vendas? E aí foi quando você me ofertou ali, dizendo que o que eu precisava na verdade nem era um curso sobre vendas, né? Mas que o processo de coaching de diálogo e desenvolvimento me ajudaria nisso. E foi o meu maior passo que eu dei, que foi o que realmente me abriu os olhos pra entender que não existe nada externo, entendeu? As maiores questionamentos, as maiores medos são internos, né? São questões emocionais, muitas vezes, são traumas que aconteceram e que o alto desenvolvimento e o coach, muitas vezes, ajuda você a descobrir isso e a lidar ou a melhorar ou a pegar aquilo ali e usar como algo que te impulsiona e não como algo que te acorrente, entendeu? Te deixa pra trás. Então, acho que foi mais isso. Uma das coisas que eu vejo muito em você é que você não para de buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, procurar estudar novas habilidades paralelas ao direito. Então, eu sei que você estudou muito marketing digital, muito desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, negócio, gestão, você tem um coração muito ensinável, que é algo que a gente sempre fala aqui. Pessoas do coração ensinável, elas são pessoas que elas estão todo o tempo em busca do que aprender pra suprir um desafio delas ali naquele momento. E o que você acredita que o autoconhecimento até hoje, que você não para a trajetória, na sua trajetória, ele te trouxe de ganhos? Devo tudo, meu Deus, devo tudo a isso. Se eu não tivesse feito... Inclusive, eu sou gratíssima e eu fico pensando, meu Deus, como é bom saber que eu busquei isso ainda muito nova. Entendeu? Porque assim, o primeiro passo, o primeiro grande passo da minha vida foi meu casamento, porque eu casei muito novinha, com 24 anos, né? E aí isso me trouxe um amadurecimento muito rápido, que é o que hoje muita gente, né? Que tá começando com uns 30, 30 e pouco, não tem porque talvez não conseguiu ter esse impacto, vamos dizer assim, na vida muito cedo. Então eu tive isso muito cedo, uma responsabilidade muito grande e eu sabia que eu tinha que fazer dinheiro, meu marido também sabia que tinha que fazer dinheiro, né? Até porque agora não era só a gente, né? Tinha alguém que dependia da gente. Então assim, desde aquele começo eu já comecei a buscar livros, eu lia muito, assistia o vídeo. E hoje eu acho que o meu sucesso tá muito atrelado a não estudar somente a parte técnica do direito. Na verdade, eu estudei muito mais outros assuntos do que a parte técnica. Porque eu pensei assim, ah, o cliente vai chegar pra mim, eu nem sei tanto do que ele tava falando, mas não me custa nada. Depois que eu consegui pegar ele, que é o mais difícil, ou seja, fecho o contrato, tento minha bundinha na cadeira e estudo e faço a petição, entendeu? Não era o mais difícil, o mais difícil pra mim era atingir esse cliente, saber onde é que esse cliente tá, como é que eu falo com esse cliente, entendeu? Quais são as ferramentas que eu posso pegar aqui pra poder trazer esse cliente pra mim, que é essa parte de prospecção, né? Então, assim, eu acho que o autodesenvolvimento foi, na verdade, a melhor coisa que eu fiz até hoje, porque foi o que me abriu os olhos pra entender que na minha profissão, por exemplo, não é somente estudar o direito. Na verdade, isso aí é a menor parte, eu acho, entendeu? Até que um dia eles perguntaram pra mim assim, Bárbara, eu queria começar, mas eu não sei, escritório físico, o que você acha? Eu falei, preocupação totalmente secundária. Porque tu não tem que dar preocupar se você abre um escritório físico. Tem que preocupar, assim, eu tenho um cliente, onde é que tá esse cliente? Porque eu vou abrir, aí, abrir. Já vem, quem vem, né? Não vem. Não vem, entendeu? Então, assim, ah, eu já tô com o número grande, hoje tem, apesar que hoje você pode fazer tudo totalmente online, mas existe um ou outro cliente que gosta realmente do contato mais cisco, né? Depende da área que você vai atuar, alguns só gostam da área mais próxima mesmo. Então, assim, você entendendo quem é teu cliente, que aí você só vai entender com essa parte de autodesenvolvimento. Não tem um livro lá. Cliente trabalhista gosta, assim, cliente trabalhista, não é lá, entendeu? É realmente atendendo, procurando saber como é que é. É na lida, literalmente. Bárbara, e você se posiciona muito bem nas redes sociais, é um dos caminhos ali também que traz clientes pra você. Eu sei que você usa N ferramentas, Google ADS, tem página de venda, tem tudo isso. Mas eu quero falar em específico do Instagram. Primeiro, quando você começou a produzir conteúdo no Instagram, você sofreu alguma pressão externa, seja da OAB ou de outros colegas advogados, ou foi tranquilo? Como foi isso pra você? Da OAB, não. Porque eu sempre, antes de começar, eu entendi, né? Já que eu tinha estudado, eu entendi que tem coisas que eu não posso fazer como advogada. Então, eu não posso chamar o cliente, né? Então, esse conteúdo tinha que ser informativo. Você pode falar assim, agenda aberta. Não, você pode falar assim, quer? Tá passando por essa situação, fale comigo, né? Era bom a gente conversar. Lá nos Estados Unidos, eles botam uns outdoor. Corretor, advogado, gigante, aí tem um advogado. Tá se separando? Chama aqui do meu telefone. É desse jeito lá. Aqui não pode, é proibido. Então, eu sabia que meus conteúdos tinham que ser conteúdos informativos, né? Então, eu sempre fiz. Só que o que eu errei no começo? Eu comecei a falar muito sobre como era a minha primeira audiência, as dificuldades que eu enfrentei na advocacia. Pensando que dessa forma, e no post, no feed, eu falava pro cliente final, né? Pro cliente trabalhista. Mas assim, eu digo no relacionamento, nos stories, né? Porque é onde você realmente constrói um relacionamento com a audiência. Então, eu falava muito no meu dia a dia, mostrava. E aí, no final das contas, eu comecei a ganhar audiência de advogado e não de cliente final. Aí, eu pensei, meu Deus, tô errando. Mas no final, foi o grande acerto. Sim. Porque aí, eu acho que a grande sacada de quem também tá na advocacia ou em qualquer outra profissão, é você não ser até a única fonte de renda, né? Então, tem a minha fonte de renda que é a advocacia, ou offline. Eu tenho a minha fonte de renda que é os meus alunos. Eu tenho uma fonte de renda que é uma consultoria em casa concreta, que eu faço também pra advogado, né? Mas eu quero só que tu me diga, o que eu tenho que fazer? Meu caso é esse. Aí, eu passo a uma consultoria de casa concreta, passo pro cliente, entendeu? E aí, o advogado dele monta a peça dele. Eu dou só os instrumentos ali, vamos dizer assim. Então, você tem mentoria pra advogado, você também tem consultoria especializada na área. Ah, o advogado não sabe fazer, eu sei que a Bárbara sabe. Então, eles te pagam pra isso? Pagam. E a minha maior crença do começo era isso. O cliente não vai me pagar. Porque quem é um advogado que vai pagar uma outra advogada pra fazer isso se ele não vai cobrar isso do cliente, entendeu? Já que o meu cliente não pagaria, teoricamente, né? Sim. A gente vinha. Inclusive, essa questão que eu tirei contigo, porque tu falava, mas por que não cobrar, né? Já que eu tinha uma demanda, eu já tinha uma demanda alta no começo, mas eu sentia que eu tava trabalhando, trabalhando e não recebia nada. Porque eu só cobrava no Expo. É, eu lembro que você tinha uma agenda lotada de várias pessoas te procurando pra te tirar dúvidas sobre ali, no caso, o processo delas ou se elas poderiam entrar com o processo e você não conseguia cobrar por aquilo. Eu disse, mas como é que você vai fazer o dinheiro do dia a dia pra pagar despesas fixas no seu escritório? Não fecha conta. E eu lembro que eu conversei com um advogado trabalhista que ele já tá no mercado há muito tempo, né? E eu conversei com ele sobre isso e a primeira coisa que ele me disse foi não vai dar certo. Você vai perder cliente. Nossa. Ninguém paga. Aqui em Teresina, ninguém paga pra isso. Ainda fiquei pensando, meu Deus do céu, será? Mas aí eu já tinha. Vou tentar. E o que eu fazia, por exemplo, no começo? Eu falava, olha, eu cobro tantos reais aqui de entrada no seu processo e tal, mais tantos por cento no final. Se o cliente não pagasse, mas eu visse que era uma ação muito boa, no final ela ia me dar um resultado bom, que tinha uma possibilidade de acordo, talvez mais rápido. Eu dizia, ó, sim, esse valor eu vou colocar lá no final do contrato. Então vai ser, sei lá, 500 reais mais os 30%. E não fale pra ninguém, não. Eu falo isso aqui só pro senhor, né? Tô fazendo dessa forma só pra você. Pra que quando alguém, talvez, ele me indicasse pra alguém, ele já falasse, ó, ela é assim, mas ela cobra tantos reais. Sim. Tanto, né? E assim, eu não ia abrir, eu tava dizendo pra ele que eu abria a mão só pra ele, naquele caso específico, né? Mas que não pra qualquer pessoa. Então sempre eu, mas eu também analiso muito o caso. Eu não perco um cliente porque ele não vai me dar 500 reais, 500 reais em casa. Não perco. Mas assim, todos eu cobro, entendeu? E a maioria paga. Hoje a maioria paga. Mas voltando à pergunta que tu me fez, sofri, e eu sofri crítica de amigos, que é o que me incomodava mais. Nossa, sério? De pessoas que eram muito... Tipo assim, ah, eu lembro demais, eu entro no tribunal, aí tinha um amigo meu lá, na hora que ele me viu, ele falou, ei, coach. Aí eu falei, ainda não, quem sabe hoje? Ou então assim, ah, blogueirinha, ei, blogueira jurídica, né? Nossa. Como se fosse algo ruim, sendo que... E assim, é engraçado que eu recebia essas coisas, mas automaticamente eu via essas pessoas fazendo as minhas coisas. Sim. Então, por exemplo, fiz o meu primeiro ensaio profissional. Quando eu fiz isso, aí todo mundo lá, ah, batendo palminha... Ninguém, ou muitas vezes, ninguém nem batia palma, nem falava nada. Aí dava uma semana, duas semanas, eu via todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Inclusive, com a mesma foto, ou se olhava pra mim e só falava assim, Bárbara, quem é o Palácio que você faz foto, né? Aí eu dava o telefone... Verdade, eu peguei o telefone dele depois que eu vi as fotos da Párbara também. O problema dessas pessoas é que elas não continuam, a maioria não continuou. Eram pessoas aí que inclusive se formaram comigo. Fez aquela vez ali. Aí eu acho que esperavam o resultado rápido, não viram... Porque assim, na verdade, não é a foto profissional que a estrada é conhecida. Sim, claro. Então outras coisas que você vai estar a estrada é conhecida. Isso só é realmente o brand, né? Pra poder deixar realmente o teu Instagram mais harmonio. A gente entende disso, né? Quem entende marketing entende disso. É, na realidade, o sucesso é uma soma de fatores, né? Eu costumo dizer que é um quebra-cabeça. São várias peças que tu vai encaixando até ter aquele resultado. O principal deles é você ser uma ótima profissional. É. Se você não for, não adianta brand, foto, posicionamento se você não entregar o resultado do teu cliente. No tempo que eu fui pro Método CIS, né? Do Paulo Vieira, eu lembro que uma coisa que ele falou, que assim, eu peguei aquilo ali pra mim. Aí era em 2019, né? Eu tinha que formar em 2017. Eu me formei em 2017, final de 2017, setembro, peguei minha carteira da UAB. Em maio de 2018, ela tinha meu escritório físico aqui, né? E em 2019, eu fiz o Método CIS. No Método CIS, eles falavam fingir até se tornar. Aí eu peguei essa frase pra mim, porque assim, eu ainda tinha essa dificuldade. E assim, é ruim, porque eu não me via nem como uma empreendedora. Eu achava que, quem sou eu, né? Meu Deus, quem sou eu? Nem tenho tanto assim, nem sou grande, né? Tantas escritórias são maiores que o meu, que são maiores que... Tipo assim, aí eu ainda tinha essa experiência, talvez até por ter ouvido isso. Sim. De uma amiga minha que me deu uma crítica construtiva, dizendo que eu deveria dar uma paradinha, porque tava demais, parecia muito que eu tava querendo... É... Não foi aquela... Você ia mostrar? É, tipo assim, tu tá... Tu não precisa disso, né? Parece que tu fica todo tempo querendo esbanjar uma coisa, pra que isso, né? Porque eu mostrava muito no começo o seguinte, um ano de advocacia, aí eu tinha lá, quase esse processo. Aí eu dizia, tá vendo? Vocês falam que não tem, que jovem advogado tem processo, depois eu tô mostrando aqui, eu tenho um processo. Mas aquilo ali depois, eu entendi que bateu nela. Porque ela era jovem advogada e ela não tinha. Aí assim, na verdade, o que a pessoa fala, ela fala muito mais dela do que de você, né? Hoje eu relevo, continuei, não parei, apesar de ficar mal, assim, no começo, fiquei bem mal, mas continuei. E hoje você tem quantos processos? Hoje eu tenho quatro mil e poucos processos. Ela tem quatro mil processos, não tem mais quatrocentos, tá, gente? Agora quatro mil processos, é muito. Se eu dividir mais ou menos, você começou a advogar de fato mesmo? Quando? 2017. Então tem o quê? Cinco anos? Cinco mil, quatro mil? Vai ser quase mil processos por ano, oitocentos, por aí? Mas ativos não tem esse número, né? Todos os processos que eu já peguei, ativos tem menos, mas os que estão rodando ainda, né? É, porque a gente vai fechando, vai ter... Sim, entendi. E, Bárbara, você se transformou completamente. Quando eu te conheci lá em 2019, 2018, já me perdi aí no tempo, você era uma pessoa, você tinha acabado de ter o seu filho mais novo, e você mudou completamente, você mudou mentalidade, você mudou corpo, você mudou forma de se vestir, você se mudou posicionamento, mudou de casa, mudou várias coisas. E eu queria falar em específico da tua rotina de saúde, porque eu lembro, você deve ter começado, pandemia foi? 2019, 2020? E eu lembro que você chegava aqui, eu dizia, nossa amiga, você está linda, aí ela, mas eu não estou mudando nada na balança. você não conseguia enxergar que aquele processo estava te trazendo resultados, e que, de fato, os resultados de uma hora para a outra foram super expressivos. Então, fala um pouco dessa rotina de mudança de corpo, de pós-parto, de mudar a tua setagem de gordura, ganhar músculo, tudo isso que você está vivendo. Fala um pouco para a gente. Então, eu comecei a academia em 2019, junto com uma amiga minha que já malhava há muito tempo. E aí, eu sempre fui uma pessoa preguiçosa para isso, porque assim, meu marido é o contrário de mim, ele sempre malhou. Ele é super disciplinado nisso, como se a academia ali fosse a terapia dele. Só que eu nunca me senti inspirada, eu nunca tive vontade, eu tinha preguiça mesmo. Então, você não era assim, de fazer esporte, nem nada? Não, isso é uma tragédia em esporte. Aí, em 2015, eu fiz um tempo de crossfit, peguei uma habilidade ali, inclusive mudei meu corpo. Aí, depois eu gravei para o segundo filho, depois do terceiro, aí eu meio que não fui atrás, né? Mas comecei em 2019, ainda que achando que não estava fazendo aqueles treinos em um... Mas, assim, as pessoas percebiam, né? Mas eu não via grandes resultados, porque realmente na balança não influenciava. Mas, ao tempo, eu fui descobrindo que o que importa realmente não é... Mas o importante é o que a balança é o espelho, né? Sim. Ou é as roupas que você dá vestindo que você está vendo. Então, eu fui ganhando confiança no processo e parei de ficar preocupada realmente com o quilo, né? Ali na balança. E aí, eu vim nesse processo realmente também de me alimentar melhor, né? Hoje a gente sabe que muitos alimentos que a gente ingere, a maioria deles são cancerígenes, eu estou muito medo disso, né? Depois que a gente é mãe, a gente fica com medo de morte, assim, gigantesco. Verdade. Então, assim, eu passei a pensar mais sobre a morte e isso me trouxe uma responsabilidade em relação ao meu corpo. Legal! Me trouxe uma responsabilidade em relação a ser uma mãe ativa. Eu tenho três filhos hoje, né? E ser uma mãe que se meu filho precisar correr de alguém, eu correr com ele, né? Eu vou conseguir... Enfim, eu fico pensando em várias situações, às vezes, trágicas, mas que me ajudaram aí a mudar o corpo. E aí, agora, no último ano, eu estou com acompanhamento com um funcionista, que eu não fazia isso, né? Com um endócrino. E aí, foi o que deu esse salto que todo mundo vê mais, né? Mas eu estou no processo desde 2019. Na hora de 2019. Uau! Está maravilhosa. Toda vez que eu vejo ela postando foto, eu digo, ai, está magrinha, que costas lindas! E uma pessoa que me inspira, tá? Todo dia me inspira. Quando eu vejo lá seis horas da manhã, ela dizendo que já foi, se como assim? Ela tem três filhos, só tem um dois. Então, ela já foi, ainda estou aqui reclamando, eu vou lá e vou para postar foto na academia também. Se não postar foto, não perde, não. Não foi, não foi. E, Bárbara, e você disse que tinha uma sociedade no começo, hoje eu sei que você tem uma outra sócia. Fala para mim um pouco da sociedade, principalmente no teu ramo, ali no meio do direito. O que é a sociedade hoje para você? Quais os pontos positivos, pontos negativos? Então, eu acho que assim, na verdade, o que acontece? Quando você sai de uma faculdade, aí eu acho que é em qualquer curso, tá? Esses pontos em relação a abrir um negócio próprio, né? Dentro da sua profissão, não são ensinados, né? Então, a gente não sabe nada sobre isso. É uma falha gigantesca realmente da faculdade, né? Você passa ali 5 anos estudando, você sai... Na verdade, na faculdade de direito, ninguém nem fala em ser advogado. Professor nenhum fala sobre isso. Eles não colocam. Eles falam assim, daqui a um tempo você vai ser promotor, você vai ser defensor, você vai... Eles não falam assim, daqui a um tempo você vai ser advogado. Muitos demães falam bem na advocacia, até porque falar bem na advocacia, sendo que eles não são um advogado próspero, né? ou que muitas vezes só ganham dinheiro como... A professora não faria muito sentido, eles não falam mesmo. Então, assim, eu saí muito crua e eu achei que sociedade era uma amizade. Confundi muito isso. Aí eu pensei, não, olha, o Lando de Tal aqui é meu amigo e além de ser meu amigo, ele é inteligentíssimo. Também achando que ser inteligente era... A peça fundamental. Oh, meu Deus. Inteligente que ela quer dizer, inteligente é de saber dar do direito, né? Tirar nota boa na faculdade. Isso, é isso. E aí eu sei que uma amiga me chamou, que foi a Irlande no começo, a gente se juntou com o Chão do Chá, a gente fez uma sociedade ali nós três, que deu muito certo ali por dois, três anos, 17, 18, 19. Dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, né? A gente ficou com uma sorte. Mas chegou o momento da pandemia que, pra mim, foi aquele start, assim, Baru, tu tá reclamando tanto de algum tipo assim, não tá dando certo, não tá muito... Então, por quê? Porque a pandemia ela trouxe essa coisa de, olha, sua vida não tá boa não, pois dá um jeito. Tá vendo bem o que aconteceu? Tipo assim, montou essa parada aí, se você não acordar, passar o resto da vida reclamando. E eu não queria ser essa pessoa que ficava reclamando ali, muitas vezes um sócio de outro, sabe? Não era uma coisa legal. E aí eu falei, tive uma conversa e falei, olha, não quero, não dá certo. Então, a gente desfez, ficou tudo bem, graças a Deus, não teve nenhum problema, todo mundo amigo. E fiquei um tempo só, fiz parceria nesse tempo, né? Ainda com um pouquinho de medo de fazer sociedade de novo, porque eu realmente entendo que é algo sério, e assim, eu nunca fiz sociedade de boca, não. Tinha contato social, né? Porque muita gente faz isso, né? A minha sócia. A sócia de boca, não. Eu sempre tive tudo muito só. Aliás, tudo no meu escritório sempre foi muito certo e sempre pensando em quando ele era grande. Então, por exemplo, até a parte mesmo de empresa, de montar código de conduta, enfim, que a gente fez, inclusive, com o centro de liderar. Eu sempre fiz mesmo quando eu não tinha muito funcionário, né? Eu sempre entendi que eu precisava ter aquele padrão, mesmo se eu tivesse uma pessoa, mesmo que fosse pra mim, por exemplo, entendeu? Então, eu sempre entendi isso. Eu passei um tempo ali fazendo parceria e depois de um tempo a Rebeca me propôs, que é a minha sócia nova, uma sociedade. No começo eu falei, não, vamos fazer sociedade imediata, vamos ficar aqui fazendo uns processos juntos e a gente vai ver o trabalho um dos outros. Porque eu não conhecia ela, não era como os meus amigos que eu conhecia, né? Não, só eu conhecia profissionalmente porque eu sabia de onde ela trabalhava. Mas aí a gente pegou e montou, depois de um tempo, três, quatro meses ali nisso, a gente acabou montando, fechando a sociedade. Hoje é assim, uma sociedade que me traz uma paz mesmo, sabe? Porque eu não tenho que estar cobrando nada, nem falando nada. E é tudo muito bem definido também. E também eu tô com outra cabeça, né? Outra maturidade. Depois de tanto tempo aí a gente já vai entendendo aí como lidar com essas situações da sociedade. Mas o ponto positivo, o maior ponto positivo pra mim é ter uma pessoa que você vai dividir ali suas angústias, seus sonhos, né? E isso é muito bom. E eu acredito muito que na advocacia você só consegue ser muito grande, que era o meu sonho, se você tiver um sócio. Porque não tem como, até tem como você ser muito grande em uma única área, né? Mas eu queria alguém que atendesse outras áreas. Por quê? Porque o que eu fazia antes quando eu tava só? Quando chegava alguém pra mim com processo cível, família, eu passava pra outro advogado, entendeu? Por mais que eu fizesse parceria, não é a mesma coisa, né? Porque quando eu passo sem trabalhar com a pessoa, não é a mesma coisa. Então eu queria alguém que fosse muito boa em outra área que eu não sou, porque a gente soma as duas áreas, né? Que consegue ser grande nisso. E foi o que aconteceu com a minha sociedade com ela. E qual a área da tua sócia, a Rebeca? Ela é imobiliária, mas ela pega muito cível em geral, né? E essa parte de imobiliário. Entendi. Você é uma pessoa que estuda muito, Bárbara, mentalidade, mente, autoconhecimento, e se você pudesse falar pras pessoas sobre o que de fato o poder de uma mentalidade, uma mente fortalecida traz na nossa vida. O que você faria? Dá pra tua vida. O que o poder de uma mente forte trouxe pra tua vida? Ela trouxe essa visão de que eu tenho que agir, entendeu? Eu tenho que fazer mesmo. Por quê? Quando você tem uma mentalidade mais fraca, o teu olhar vai estar sempre pro lado ruim, tipo, ah, é porque eu não tenho nenhum cliente, meu Deus do céu, mas eu não conheço ninguém. Ah, é porque não é pra mim. Não vai dar certo. É como se você ficasse sempre amarrada no medo, entendeu? E você fortalecer sua mentalidade, ela vai te fazer olhar pro que realmente importa. Então, eu vou começar a produzir as causas pra realmente ter aquele resultado. Não que eu vá ter aquele resultado também amanhã. Inclusive, a mentalidade também te ajuda a entender que é longo prazo. É longo prazo. E aí você vai fortalecendo e vai trabalhando. e vai vendo o que. Você fazendo, produzindo essas causas certas, em algum momento o retorno vem, né? Porque é aquela frase, o trabalho devolve. Então, você vai trabalhando, vai produzindo, sem se preocupar ali. Porque quanto mais você se preocupa, por exemplo, aí não tenho dinheiro, aí não tenho dinheiro pra nada, não vou conseguir fazer. Menos dinheiro você tem, mais cobrança aparece. Aí quando você começa a pensar que, ah, não tenho, mas o que eu posso fazer pra hoje eu ter uma renda além da minha advocacia, já que ela demora pra me dar retorno. Aí, por exemplo, o que eu fiz? Aí eu montei o curso pra jovem advogar, já poderia me dar algum retorno. Mesmo que não fosse o retorno que eu queria, que era o maior, né? Mas já era algo que poderia ali me bancar e pagar os custos, pelo menos, entendeu? Eu acho que é porque as pessoas querem entrar hoje no mercado já ganhando muito dinheiro. Mas não existe isso. Hoje a única profissão, na verdade, que ainda é assim, porque não pune muito os médicos, é a medicina. Eu me formei hoje, sou médico de plantão e estou ganhando 10 mil. Em nenhuma outra profissão você vai conseguir ser assim. A não ser que você realmente faça algo muito diferente, como, por exemplo, estudar essas outras áreas, se posicionar muito bem. E você consegue, porque hoje eu tenho uma aluna que consegue tirar 8 mil reais com 6 meses de advogacia, que é, assim, muito difícil. Mas uma pessoa que sabe se posicionar muito, que sabe já que está o cliente, que sabe falar com esse cliente, que não tem medo, ela consegue, entendeu? E você se posiciona hoje pra ensinar jovens advogados, tem cursos pra jovens advogados, porque foi uma dor muito grande sua. Então, hoje, você tem isso como propósito. Então, eu fiz uma mentoria, eu fiz três mentorias, quatro turmas de mentoria já, desde quando eu comecei. Agora, eu não tenho nenhuma turma aberta, porque eu estou produzindo o curso, né? Que é um curso voltado só pra direito de trabalho, nem pra prática. E eu vou nichar, porque é o meu maior público mesmo e a minha maior experiência, né? Nesse tempo todo, minha maior autoridade é em direito de trabalho. Então, eu vou fazer o curso todo voltado pra essa prática. E, dentro desse curso, vai ter um modo de comercial, onde eu vou falar sobre prospecção, né? As ferramentas que eu uso pra achar o cliente, né? Que é o hojeado. Falar sobre atendimento, falar sobre audiência. Mas, assim, é um curso voltado mais pra quem quer atuar no direito de trabalho, entendeu? Porque, antes, as minhas mentorias eram pra qualquer advogado que quer atuar em qualquer área. Porque, no começo, o advogado é muito assim, ele quer tudo, né? Ele pega todas as áreas porque ele acha que, assim, é a forma de ele conseguir mais dinheiro. Não julgo porque eu fui assim. Foi exatamente assim. Eu ia pra sentada de valante, passava lá a noite toda pra sentada de valante, né? Que é uma área que eu nem gosto, assim. Que é criminal. Mas eu ia... Esperando que os preços chegarem. É, os preços chegarem. É verdade. A família é a família. Chega, a gente vai conversar com a família. É assim. Mas é uma área que eu nunca me identifiquei muito, não. Mas, como eu queria dinheiro... E, assim, hoje eu não me arrependo porque o que aconteceu? Eu conheci várias áreas fazendo esse tipo de serviço. Conheci várias pessoas, entendeu? Inclusive, hoje tem dois advogados que é da central advogante que, quando tem qualquer casa de trabalhista, passa pra mim. Porque eu sempre falei, não, eu tô aqui, mas eu já tenho muito escritório, eu atuo mesmo na área de trabalhista. Mas eu tô aqui porque eu quero saber, né? Vai que eu me encontro nessa área? Mentira. Só porque eu queria dinheiro. Mas eu dizia isso. Eu queria ganhar da dinheirinha. Enfim, aí eu provei um pouquinho de tudo ali até realmente me encontrar. Que é essa dor. Às vezes as pessoas não sabem do Deus, eu não sei nem qual é a área que eu quero trabalhar. Bárbara, eu não sei. Como foi que tu descobriu? Né? A pessoa pergunta muito assim. Na verdade, eu descobri porque eu achava mais fácil. Era mais fácil pra mim porque, como eu sempre trabalhava desde os 17 anos, eu conhecia os meus direitos como empregada. Então, era algo que era muito familiar pra mim. Ninguém ia ter que me ensinar o que era uma hora extra, o que era desvio de função. Eu sabia aquilo ali porque eu trabalhei muito tempo em CLT, entendeu? Sabia fazer os carros de VGTS. Eu sabia isso aí porque era uma coisa que eu já tinha passado como empregada, né? Então, eu sempre falei, gente, eu não vou advogar nunca. Eu não vou nem fazer pra UAB. A minha, na faculdade toda, essa era a minha falta. Estou aqui nesse curso porque eu quero concurso. Vou ser juíza e ganhar meus 25 mil reais achando que 25 mil reais era o dinheiro. Mal sabia eu que não era tanta coisa assim. Quando tem três filhos em um colégio particular. Na verdade, eu não olhava pra função, sabe? Eu não olhava porque ele ia ganhar. Eu olhava pro salário. E pra quem não tinha nada, pra quem é estudante, você pensa que, ai meu Deus, né? É um cargo assim. E hoje eu não olho pra... Hoje não são essas questões que me prenderiam em um emprego, né? Mas é mais em relação a tempo, a liberdade, né? Em relação a você não ter um teto ali de salário. Às vezes ele pode ganhar até tanto, né? O resto, se ele ganhar ali, ele tá fazendo alguma coisa errada. Mas não ganha mais aquilo, não. E advogado, não. Um advogado é uma profissão que você pode ganhar. Na verdade, no meu primeiro estágio, que foi no TJ, o juiz que tava lá, que era da vara que eu ficava, ele me disse isso. Não vai te dar pra confissão, não. Ou seja, olha, não faça como eu, não. Ele me... Não faça como eu, não. Aqui, advogado, plano de tal. Primeira causa dele, ganhou mais de um milhão de reais. Aí já me abriu um olho assim. Será, meu Deus, né? Que é isso? Já que eu só olhava pro dinheiro, né? Eu não queria dar dinheiro. Se fosse dinheiro, tem que ser lá de vacacia, não. Ele tava me mostrando que não era o servidor público que realmente dava dinheiro, né? Mas que eram outras coisas. Não gostei também. Assim, foi bom ter experimentado isso nessa parte de serviço público, porque... Pra saber o que não queria. É. Bárbara, sincera, gente. A bicha é sincera. Amiga, a gente tá chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, de fato, eu quero saber quem é que é Jesus na sua vida. Ah, chega a me arrepender. Jesus na minha vida é meu pai. Eu já tenho a minha identidade muito fortalecida nisso. Inclusive, esses dias eu tava conversando com uma amiga que, sem perceber, na minha infância toda, na adolescência, porque eu tive uma infância, enfim, difícil, porque eu tive uma família disfuncional e que eu não tinha, eu tava falando que eu não tive nenhuma referência paterna, assim, não tive um tio, um padrasto, alguém que eu pudesse ver e ter essa referência de pai na minha vida. Mas eu, desde muito nova, procurava a igreja. Então, por exemplo, eu tava triste, aí eu morava no centro, perto da São Bíblia, eu ia caminhando. Mas eu não gostava de ir no horário da missa, porque eu não queria escutar, né? Eu achava chato, adolescente também, mas eu queria ter aquele momento onde eu ia pedir, eu ia agradecer, eu ia conversar com Deus. Então, assim, involuntariamente, sem querer, pela graça de Deus também, né? Deus era o meu pai naquele momento, mesmo que eu não enxergasse ele como pai. Era ele que eu recorria, era ele que eu achava que me protegia, era ele, era a minha referência, entendeu? Mesmo que eu não soubesse disso. Hoje eu sei, porque, enfim, né? Também eu fortaleci muito essa minha parte espiritual desde 2019. E hoje eu tenho essa identidade. Meu pai mesmo, assim, não é aquela pessoa que tá num altar super distante de mim. Não, meu pai que sabe que eu é mesmo, que aí eu vou lá, pai, por favor, de novo, né? Errei, mas me perdoa, me ajuda, se eu não consigo, né? Então, não é, não tenho vergonha de fazer algo errado, como muitas pessoas, por exemplo, fazem algo errado e se afastam da igreja, né? Se afastam de Deus porque acham que estão erradas, né? é que a gente tá sempre errando, né? Por mais que a gente, a gente, a gente é eternos pecadores. Eu entendo muito isso, mas é, hoje, às vezes, é meu pai. Ai, gente, que lindo. E, amiga, se você pudesse falar pra essa mulherada que tá nisso, que tá querendo prosperar numa carreira, que tem filho, que quer mudar o corpo, novos hábitos, mudar a mente, fazer, literalmente, uma mudança de vida, o que você falaria pra elas hoje? Eu falaria que elas têm que começar com o que elas têm hoje. Então, assim, ah, eu vou esperar o momento perfeito pra me ser mãe. Errado. O momento perfeito não existe. Nem é você que decide, é verdade. Quem vai decidir é Deus. Muitas pessoas, ah, eu vou ter filho, não, eu vou curtir meu casamento, vou ter filho daqui a dois anos. Aí, abre pra ter filho, não tem. Não é o momento que ela quer, né? É o momento que Deus quer. Ele é que vai dizer o momento certo. Assim como é em tudo. Ah, Bárbara, eu não vou, não, porque eu não tenho jeito pra ir pra academia mais em casa. Só que tem hoje, a internet, ela te dá essa possibilidade, Se você realmente quiser, você tem todas as ferramentas. Você não precisa ir pra nutrição muito boa, você não precisa ir pra uma academia muito boa, você não precisa, assim como também na advocacia, por exemplo, falando de negócio, você não precisa ter um escritório físico, você não precisa ter filha de fulano, você não, você precisa ter uma capacidade de sentar a tua bunda na cadeira e estudar o que tu não sabe, que muitas vezes é essas outras áreas que a gente começou e fazer o que tem que ser feito, que dá trabalho, que muitas vezes traz frustração, que é o que você não quer sentir, a maioria das pessoas não querem mais sentir frustração e traz. Às vezes tu vai atender o cliente, ele vai falar mal de ti, mesmo tu tendo dado no teu melhor, porque não é tu que decide ali o fim do processo e sim o juiz. A advocacia, ela é meio, ela não é fim. Alguns clientes entendem mal hoje, se um cliente falar isso, não vai me tocar, mas quem é muito fragilizado, quem é muito fraco emocionalmente, quem ainda não buscou esse desenvolver, ele vai ficar achando que alguém está sempre devendo ele, oh meu Deus, eu fiz tudo pelo cliente, ele está aí falando de mim, sabe? Aí fica com essas discos, vai porque eu não tenho esse histórico físico, é porque eu não tenho oportunidade. A oportunidade é você que cria, é você que cria, ou você corre atrás disso, ou você vai passar o resto da vida reclamando. Vai mudar de profissão, achando que o problema é a profissão, na outra profissão vai se auto-sabotar novamente e vai viver esse ciclo aí eternamente. Perfeito, perfeito. Você falou algo que é o que eu queria deixar para elas, para a gente finalizar, enquanto eu estou falando, traz a, presente da barba, a barba vai ler um presente. Mas o que acontece? Você falou assim, o que na maioria das vezes a pessoa, a pessoa, a mulher deve saber é que ela vai ter que fazer coisas que ela não gosta para ela chegar no resultado que ela quer. A nossa tendência é querer fazer só o que a gente gosta, só o que a gente conhece, é estudar só o que a gente gosta, é trabalhar só com o que a gente acha que é bom naquilo, é fácil, mas a verdade é que a vida ela é feita de picos e vales e muitas vezes você vai ter que estudar, fazer, trabalhar com o que não gosta para você ter o que você quer. E aí por que eu não quero trabalhar ou estudar o que eu não gosto? Porque eu não quero me frustrar, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, porque eu não quero colocar energia naquilo, eu só quero fazer o que é o gostosinho. E aí o problema é se você só faz o que você quer, você muitas vezes vai ter resultados que você não quer. eu lembro que no começo um dos meus antigos sócios ele falou, ah, mas a gente cobrando alguma coisa dele lá no começo em relação ao processo, ele falou, mas é porque eu não gosto de fazer tal coisa, tal atividade. Eu falei, eu também não. O que eu gosto, sempre gostei já, que eu sou essa pessoa mais de relacionamento, mas é fazer audiência, fazer atendimento, que é onde eu uso mais a minha comunicação, que é onde eu realmente acho que eu sou boa. Mas sentar, me concentrar, fazer uma peça, ter que estudar, eu não gosto, mas eu vou fazer só o que eu gosto. Eu passei três anos fazendo muitas coisas que eu não gosto, inclusive eu acho que o sucesso vem muito mais de você fazer coisas que você não gosta do que você fazer coisas que você gosta. Mas as pessoas só querem fazer o que gostam, porque são tudo preguiçosos. Aí só querem fazer o que gostam. E ainda acho que... Preguiçosos, que não vai pra academia, que quer comer só pão, comer chocolate, tomar. Eu tava falando do meu esposo esses dias, a gente fala de crescimento de negócios, crescimento de vida. E pra tu crescer, você precisa invertir. Você precisa investir tempo, dinheiro e energia. Quando você fala em investir dinheiro, o que as pessoas falam? Eu não tenho. Eu não tenho dinheiro. Então como é que eu vou investir? Ah, você precisa botar tempo. Quando você diz botar tempo, a pessoa diz, ah, mas no final de semana eu tô cansada, eu tenho que desopilar. Sendo que você só tem tempo agora. O único tempo que você tem é no final de semana. E nesse final de semana, você quer descansar. E por fim, energia. Mas como é que tu vai colocar energia se tu não faz uma atividade, se tu não se preocupa com o que tu come, se não se preocupa com o teu sono? Então resumindo, o teu investimento em tempo, dinheiro e energia você não tem. Se você não tem pra investir, você não vai colher. É fato. Eles querem sempre o resultado, né? Então eles veem lá a Bárbara hoje, né? A advogada hoje, olha lá, vem lá, pensa que faz ela. Tanto processo, tanta gente... Mas eles não querem fazer o que eu fiz, entendeu? Eles já querem chegar e ser a Bárbara de hoje. Aí não tem como. É igual querer ser a Bárbara hoje, magra, né? Inverte o que eu investi. Deixo de comer besteira. Vai pra academia todo dia, seis horas da manhã, morrendo de sono. Porque eu ia, eu vou feliz pra academia. Quem vai feliz pra academia? Não vou nada, eu vou morrendo de sono. Com raiva. Só é bom a hora que termina. Academia só é boa. A hora que eu tô indo embora. Não é bom nada de academia não. Não é dar foto. Só vai tirar foto. Mas não é bom não, mas a gente tem que fazer. Não quero resultado. Aí eu olho pra uma mulher com corpo pulindo. Aí eu fico o quê? Ah não, mas não tem um tempo, não tem um dinheiro. Isso aí é porque ela tem dinheiro. Ah, o marido é rico. Isso aí é porque o marido é rico. Isso aí ela fez plástico, eu tenho certeza. A barriga dela, eu tenho certeza. Então eu tô sempre colocando um defeito ou imputando como se fosse sorte pra um resultado que a pessoa teve, entendeu? Um dia desse eu escutei de uma amiga minha. Uma amiga minha, ela disse, fulana de tal, que era um corpo que eu tava dando como referência, que eu acho muito bonito, fulana de tal, vai dar a cor às 10 horas da manhã. Fulana de tal, a vida dela ali é boa demais. Não pode nunca... Eu não, meu amor. Se riqueza e bem-estar fosse determinante pra pessoa ter um corpo lindo, por que tem tanta gente gorda, rica? Só o que tem gente... Oxente, só o que tem gente obesa e é rica. Gente, a atividade física, academia, ela é uma das coisas que você não consegue delegar. Então, pra mim, o resultado físico, ele é o resultado do esforço da pessoa. Bom, independente se ela for pobre, rica, negra, branca... É uma frase que eu gosto de falar muito, os resultados falam a verdade. Falam a verdade. Então você vê uma pessoa que ela é muito boa, profissionalmente. Não tenta colocar que aquilo ali foi sorte, aquele... Não foi. Tem que ter algo que foi a pessoa que fez. Tem que ter, porque não sustenta por muito tempo se tivesse só sorte, entendeu? Obviamente que existe a boa sorte. Sim. O livro dos livros que eu li, quando eu fiz o processo, existe realmente, mas a boa sorte, ela só vai aparecer se você estiver aí no meio, no processo. Mas se não... Então você olha pra um corpo maravilhoso, a pessoa... Não existe dizer que aquilo ali tudo é um... Enfim. Não é. Não é. Os resultados falam a verdade. A pessoa que tem um corpo muito bom, o tempo que ela fez é o que acontece ainda, né? Entendeu, gente? Bárbara, Sissera, adorei. Amiga, você tem que voltar mais vezes pra falar a verdade. Quero. Luas e cruas. Olha aqui um presente da Smart Games pra você. Obrigada. Pra você ficar conectado, pra você postar muito, muitos stories, deve fazer stories agachando, fazer stories de 4 mil, 5 mil, 10 mil processos. Ela tem umas coisas dos melhores amigos que ela poste, que ela não posta pra todo mundo, mas você devia postar pra todo mundo que o povo ia virar. Hum, que foi? Hum, muito lindo. Muito chique. Tem mais, tem mais. Uau. Tá ligado assim. Uma power bank. É, adorei. Adorou? Olha aí, gente. Eu sou princesa pra gente. Acertou. Gente, é, estou muito feliz. Terminamos mais um episódio então assistam, comentem, clique no link. Quer mais? Arrasta pra cima, manda pro amigo, segue no canal, faz tudo que você tem que fazer. Beijo, beijo, mulherada e até a próxima.